Olha só, nesse vídeo são séries que vão te deixar de queixo caído. Fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai amar essas séries. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem? Meu nome é Dimas. Vocês estão em mais um Vazão HQ, aliás, retificando. Eu estou bem, mas eu estou com um respirar, então minha garganta está um pouquinho ruim, então eu não estou 100%. Mas eu estou aqui com muito carinho, então eu mereço o seu like. Se você achar que eu mereço, na verdade, caceta a mão no like antes de continuar o vídeo, porque são séries fantásticas, que eu tenho certeza que você vai adorar. Então você tem que ficar até o fim do vídeo e também deixar o seu like, é claro. O melhor que o like é a sua inscrição. Seu like não é nada sem sua inscrição, então você tem que ficar nesse canal, se inscrevendo. Estou aqui todos os dias da semana dando dicas sobre filmes e séries. Fica com a gente, beleza pessoal? Bom, são séries ótimas. Eu vou começar com a série que eu estou mais hypado, desde quando eu vi o trailer. Se chama Além da Margem. Essa série está na Amazon Prime Video. E pessoal, que série fantástica. Na verdade, a Amazon Prime está com uma estratégia com essa série de lançar dois episódios por semana. Uma série que tem o Will Patton e tem o Josh Brolin, eu vou sem pensar. São atores fantásticos que eu adoro. E essa série tem uma temática muito legal, porque ela mistura um pouco de faroeste com ficção científica, digamos assim. Ela tem uma pitada de dark, sabe? Porque o que acontece é o seguinte, nós temos ali duas famílias, duas famílias que estão brigando por causa de um pedaço de terra. Um pedaço gigantesco, na verdade, né? Então eles têm alguns problemas já há algum tempo. Até que um deles, que é o interpretado pelo Josh Brolin, ele acha um buraco no meio da terra dele. Um buraco infinito, assim. Ele olha, um buraco meio grande, assim. Ele olha lá e não vê fim no buraco. E ao que tudo indica, esse buraco, ele mexe com alguma coisa relacionada ao fluxo temporal. Alguma parada assim, ok? E essa série, ela começa devagar, construindo personagens, mostrando quem é quem, na verdade. Tem uma treta entre duas pessoas lá. Depois acontece uma parada. E eu só posso te falar o seguinte, no fim do primeiro episódio, você vai ficar maluco. Eu pausei três vezes, meu, pra parar de ver. Porque sabe aquela coisa que te dá nervoso? Meu Deus, para, para, para. É sério, é assim que você vai ficar nessa série. E aí vem o segundo episódio, puxando um grande gancho também pro próximo. Meu, com todos os mistérios em torno dessa série, tem uma outra moça que tá ali também, passando uns tempos naquelas terras ali, como se ela fosse uma mochileira. E essa moça também, o que tu me dica, ela esconde alguma coisa. Ela é muito misteriosa. E é uma série que se constrói muito bem dentro dessas camadas, transitando entre o drama, entre a ficção e entre essa disputa pelas terras. E, pessoal, é muito boa. De encher os olhos com uma fotografia sensacional, com interpretações lógicas. É um elenco aqui incrível, não vou falar de todos, mas o elenco realmente é muito bom, vale a pena demais. Só tem dois episódios até agora, eu assisti esses dois. Eu quero saber se você vai assistir essa série, além da margem, na Amazon Prime Video. A próxima agora é a Netflix. Eu sei que você espera a Netflix, então fica aí, porque agora tem mais algumas da Netflix. E a primeira delas da Netflix, eu maratonei uma minissérie, que se chama Anatomia de um Escândalo. Essa série, ela me impressionou muito também, pela produção. A produção é muito bem feita, né? Tem vários detalhes ali na série de narrativa e de clímax também. Você acaba se afeiçoando mais à série e são coisas que não deixam você parar de ver a série. Essa série, ela trabalha com uma temática muito importante, né? É um grito de socorro, na verdade. O que, infelizmente, acaba acontecendo com muitas pessoas de serem vítimas de abusos e tal. Então, ali nós temos um ministro, um primeiro-ministro. Um ministro, um cara muito importante no meio da política. E acaba saindo o escândalo de que ele tinha um caso com a secretária dele. Então, vem tudo a público. Isso é sinopse, não é spoiler. É sinopse. E ali, como ele vai sair, né? Se safar de tudo aquilo. Até que ele sofre uma acusação de um abuso. De um abuso por parte da mesma pessoa ali, que ele tinha um caso, aparentemente. E aí, tudo vem a público. E aí, ele começa a se transformar numa espécie de série de julgamento, entendeu? Mas é muito legal a série. Porque ela mostra tudo isso de uma forma revoltante em alguns momentos. Em outros momentos, você fica muito afeiçoado com a mulher dele, né? Porque a mulher dele, apesar de tudo, ela fica do lado dele, querendo defender. E tudo que se passa ali, a transição de narrativa visual, na verdade, né? Você tem ali, especialmente nos finais de cada episódio, existem algumas coisas que acontecem com os personagens, né? Uma questão mais de ilustração, ilustrar, né? Vocês vão entender assistindo, não vou deixar spoiler. Mas é uma série fantástica, que tem um final fantástico, ao mesmo tempo revoltante. E eu tenho certeza que você vai adorar essa minissérie fechada na Netflix. A próxima se chama Boneca Russa. Eu já indiquei essa série. Eu acho essa série sensacional. Essa série é de 2019. E já tem a segunda temporada pra lançar nos próximos dias. Então, se você já está vendo a segunda temporada, deixa nos comentários também. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo. É uma série incrível que conta a história de uma moça, que ela está completando 36 anos. E na noite, ali, na verdade, do aniversário dela, ela acaba morrendo. Só que ela volta por um determinado banheiro, um determinado local. E ela tenta ver, né? Meu, o que aconteceu? Eu voltei, eu morri, mas eu voltei. E ela vai e morre de novo. E ela fica morrendo toda hora. E cada vez que ela volta, ela quer tentar se livrar daquela morte. Parecido com A Morte da Parabéns, sabe? Aquela narrativa meio parecida. Só é uma coisa que nós já vimos em outros filmes. Mas aqui eles quebram vários clichês. transitando entre a comédia e muito bem entre o drama também. E a série, ela vai se costurando em torno disso. Até que ela encontra uma outra pessoa. Que aparentemente também está passando pelo mesmo problema que ela está. É ali que vem um outro personagem importante na série. A série finaliza a primeira temporada de uma forma muito bacana. Você vai ficar de queixo caído com os momentos que você vai passar com essa série. Dando risada. E ao mesmo tempo, tendo um arco dramático muito interessante também. Vai ter a segunda temporada. Está lá já a data na Netflix. Acho que nos próximos dias aí. Eu esqueci a data exatamente. Mas eu acho que ainda esse mês é uma série incrível. Eu acho sensacional a ideia dessa série na Netflix. E a próxima se chama Seven Seconds. É uma série de 2018. Essa série era pesada. É também uma série que vai fazer cair seu queixo. Eu tenho certeza. Porque ela trabalha com uma temática muito interessante sobre... Sabe? Quando alguém participa de um crime. Na verdade, o que aconteceu no início da série foi um atropelamento de uma criança. Por conta de um policial. Só que ali o policial atropela o menino. Aí chegam os parceiros dele, policiais. Tudo. Não, deixa aqui. A gente vai maquiar isso daqui. Vamos fazer como se fosse um acidente dele mesmo, sozinho. E ali chega uma outra investigadora. O menino foi um pouco jogado ali para esse canteio. E as pessoas não deram muita atenção para isso. E os policiais, eles querem fazer de tudo para se safar disso. Eles mesmos entram um pouco na investigação. Depois eles vão jogando por debaixo dos panos ali. Só que tem uma detetive determinada a desvendar todo esse mistério. Ela começa a pesquisar tudo o que aconteceu. E atrás das pistas, a mãe inconformada com a situação que aconteceu. Enfim, foi muito trágico. E é uma série que vai te revoltar. Ela tem 10 episódios. Os episódios são um pouco demorados. Mas é uma série incrível. Fechada também. Um começo, meio fim. Pode assistir tranquilamente que ela tem final. E com momentos revoltantes. Eu fico pensando, cara, se fosse alguém que eu conhecia, o que eu faria? Então, realmente vale a pena demais assistir essa série. Com uma temática muito diferenciada. Muito importante também. Com uma questão social envolvida ali. De uma forma muito importante de se ver. E de você assistir. Eu espero muito que você goste. Pessoal, desculpa que eu estou meio tonto aqui. A gente toma uns remedinhos aí. Ficou meio sonolento, né? Mas é com muito carinho que eu faço esses vídeos. É com muito carinho que eu fiz esse vídeo também. Então, eu espero que você mande o seu like. Calma. Se você não curtiu esse vídeo. Se você já assistiu todas essas séries. Eu vou deixar mais uma aqui pra você. E esse vídeo é sensacional. Porque são as melhores. As cinco melhores séries pra você assistir. Ainda durante o ano de 2022. Eu tenho certeza que você vai adorar. Beleza? Fica com a gente, pessoal. Um beijo no coração de todos. Até a próxima. É nóis. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto